Vamos chamar aqui a Ana, ela está com o Luiz lá em Curitiba e recebi informações aqui, a Diana já me adiantou, né? Que vai ter uma sessão importante, movimentado, o setor político da capital do Estado, né minha querida? Boa tarde pra vocês. Isso mesmo, Tony, boa tarde pra você, você que nos acompanha, setor movimentado, já começando a semana, está ocorrendo essa sessão, na verdade agora a gente tem um intervalo porque ela começou cedo e que prevê aquela questão do funcionalismo, né? Os planos de carreiras e a gente tem o pessoal do magistério aqui em frente, a Câmara Municipal de Vereadores de Curitiba fazendo essa paralisação, todo esse movimento e acompanhando o decorrer dessas manifestações. Eu vou pedir pro meu cinegrafista ir mostrando essa movimentação que ocorre aqui em frente à Câmara de Vereadores, enquanto eu vou falando pra vocês e relembrando todo esse processo. A gente tem esse projeto de autoria do Executivo, são seis projetos de lei que prevê a mudança dos planos de carreiras, entre eles o magistério, são cerca de 10 mil funcionários que vão ser atingidos com esses planos de carreiras. Há cerca de dois meses chegou aqui na Câmara de Vereadores e desde então a gente começa a ter uma movimentação, algumas conversas com algumas categorias que, por sinal, não ficaram satisfeitas com essas mudanças, com o que é previsto. Na última sexta-feira, a gente teve a retomada de uma paralisação que já tinha acontecido também do pessoal do magistério, dos professores, na última quinta-feira, aliás, e na sexta-feira a gente teve mais uma conversa. De acordo com os profissionais, estava conversando agora com uma representante do sindicato, o que foi previsto ainda não atende a expectativas e também não valoriza a categoria deles. São diversas questões, algumas demandas específicas, entre elas a questão da progressão que deixa de ser anual. Existe um congelamento do plano de carreiras desde 2017 e, de acordo com o que foi repassado para eles, essa volta agora não contempla todas as mudanças que eram necessárias por conta aí desses sete anos, seis anos de paralisação. Então, a gente tinha algumas emendas que foram colocadas durante esses dois meses, que previam algumas mudanças que foram colocadas após conversas que existiam com as categorias, mas que um pouco antes da sessão, que iniciou hoje cedo, foi derrubada e colocada por um substitutivo em geral. Então, esse substitutivo aqui começou a ser votado. A sessão iniciou hoje cedo, Tony, e já cedido no início da manhã, esses servidores, representantes das categorias, principalmente no magistério, estão acompanhando essa votação. Como eu disse anteriormente, agora, no momento, existe um intervalo para o almoço, porque a sessão começou ali por volta das nove horas da manhã, oito e pouco, nove horas da manhã, e devem seguir aí por mais algumas horas. Nós temos seis projetos. Dentro disso, substitutivo geral, subemendas, emendas que são analisadas. A gente teve a fala também de cinco vereadores de oposição, cinco vereadores de situação e que agora, voltando desse intervalo, devem dar continuidade à votação desses projetos. Primeira discussão, amanhã a gente tem uma outra discussão e segue acompanhando. De acordo com os representantes da classe, eles vão continuar por aqui acompanhando essa votação e em busca de todos os direitos que, para eles, não estão contemplados nesses projetos de lei que prevê aí esses planos de carreiras, viu, Tony? Tá bom, então, Ana. Muito obrigado. Totalmente explicado, esclarecido. E a gente torce que termine da melhor maneira possível, né, querida? Bom trabalho para vocês. Aí. Vamos conferindo.